Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yokai, e no vídeo de hoje é um vídeo de anime da temporada, né, um vídeo de FD de anime da temporada com o anime Oji-san, esse é Kai Oji-san, né. Esse anime aqui já mostra pra vocês gravando a tela, é só localizar uma animilista dele que eu esqueci de pegar, peraí, 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 esqueci mesmo, mas já vai, já. Esse anime aqui, ele tem um anime, é um anime muito interessante, eu não sei se fosse, ai, eu tô com a gata aqui, mexendo no microfone auxiliar, não sei se vocês estão ouvindo o som, peraí, Lin acabou de derrubar o microfone auxiliar, Lin, gata feia, gata feia, não pode. Então, é, já continuando sobre o Sekai, deixa eu arrumar o microfone, então essa gata aqui, derrubou o microfone, deixa eu arrumar o microfone, peraí, para enfiar a unha nas coisas ou morre, ali, Lin, para Lin, e agora ela tá no teclado, e agora ela tá pulando aqui, e deixa ela pular. Então, esse é Kyoji-san, ele é um anime que teve um problema de produção terrível, terrível. Ele é um anime que era para ser de uma temporada, se eu não me engano, é lá em junho, se eu não me engano, é em junho de 2022, e daí ele acabou sendo adiado para uma próxima temporada, alguns episódios, ele foi recebido metade, depois ele foi adiado para uma próxima temporada, e nessa próxima temporada, ele... desculpa, pessoas, a Link tá pulando na minha mesa. Nessa próxima temporada, ele teve alguns episódios, que foi a temporada final do... de 2022, e aí ainda não acabou. Ele ainda faltou um ou dois episódios, que não acabaram, e ele vai ter que ser terminado agora nesse ano de 2023, se eu não me engano, temporada que vem. Mas foi um erro de produção terrível, assim, foi muito complicado a produção do Kanini. Gravo na tela para vocês... Às vezes a Link tá rolando a bolinha aqui em cima da minha mesa. A bolinha de... sabe aquelas bolinhas que você compra em banca de jornal? Então ela tá rolando a bolinha em cima da minha mesa e pulando e fazendo bagunça. Mas que ela não quebra em nada, bom, talvez, enfim. Gravo na tela aqui. Aí, Sekai Oji-san, vocês podem ver aqui, ele era um anime lançado em julho, ó. Lançado em julho, e ainda não acabou. É pra ter três episódios, eu não sei nem quantos episódios lançaram. Só que não acabou. E qual é a história? A história é muito interessante, porque ela é muito original. É o Oji-san, como protagonista, que é um ex-membro de um mundo, Sekai, que tava em coma, por um acidente, se eu não me engano, de atropelamento. Ele ficou em coma. Depois que ele saiu do coma, ele vive no mundo normal, com o sobrinho dele, que é o tal do Takafumi. E nisso, ele tá ali, relembrando constantemente da vida em Sekai dele. Que ele não esquece, que ele ficou 15 anos em coma. Se eu não me engano, é 15 anos como habitante do mundo de Sekai. Só que ele manteve todos os poderes dele no mundo humano. Ele ainda é o mesmo personagem. O personagem dos filhos de Teiro e poderes, os mesmos poderes, as mesmas habilidades. Ele tinha no mundo de Sekai. Esse mundo de Sekai, ele vai sendo apresentado concomitantemente com a vida dele cotidiana, com o sobrinho dele, né? Que ele é o tio dele. E ele vivendo na casa do sobrinho e tal. O sobrinho, eu não sei qual o trabalho dele, mas enfim. E aí ele vira youtuber, o Oji-san. Ele vira youtuber e ele faz vídeos mostrando os poderes dele, entre outras coisas. O Oji-san, ele é um tiozão nostálgico da SEGA. Ele é um grande fã da SEGA. E o anime inteiro fica fazendo piada e graça em relação a isso. A história fica girando na nostalgia dele pela SEGA. Na personalidade distorcida do Oji-san, que é totalmente bizarra. Ele é um tiozão excêntrico ao extremo. E você vê o quanto ele é bizarro. Ao ele mostrar a sua aventura como habitante do mundo de Sekai. Ou como ele desenvolveu os poderes dele. Ou como ele desenvolveu as habilidades. Ou como ele desenvolveu o plot. Aquele mundo de fantasia. Lim, pode quebrar as coisas, moça. Enfim, aquele mundo de fantasia. Onde ele virou, não o herói, mas sim o vilão, entre aspas. Ou o antagonista, entre aspas, também. Porque ele move o mundo, causando catástrofes no mundo. Só que completamente, meio que sem querer. E não é tipo, ah, eu vou, sei lá, ser o herói. Não, ele era o orc no mundo. Ele era o inimigo. Ele era considerado feio, horrendo, não sei o que lá. E ao mesmo tempo que ele era feio, o herói, ele conseguiu uma habilidade. Sem querer. E é uma habilidade extremamente apelona. Que é a língua dos elementais. Essa habilidade é incrível. É uma das habilidades de Sekai mais legais que eu já vi. E um dos momentos mais legais que eu já vi. Ele queria ter a habilidade de comunicar-se com os habitantes desse mundo de Sekai. Ele queria se comunicar. E aí ele consegue se comunicar. Só que ele consegue se comunicar também com os elementais. E os elementais, eles conjuram magia quando você sabe falar com eles. E ele vira um conjurador da língua dos elementais. Apelão pra caramba. Ele consegue conversar com todos os elementos. Consegue conversar com a natureza. E consegue conjurar magias fodidas. E ele vira um overpower do caramba nesse mundo. Só que é um overpower negado. Ele não é aceito. Ele nem tem... Ele é totalmente destroçado assim no mundo de Sekai. Ele é caçado. Chicoteado. Tentando matar ele várias vezes. Sacrificar ele. E nisso ele vai fazendo amizade com outros personagens dentro desse mundo. Como a elfa. E a mina do gelo também. Que é a princesa do gelo. E a sacerdotisa do grupo de heróis. Essa do grupo de heróis. Que é a curandeira. A clériga. E ele vai fazendo um harem. Só que é um harem. Onde ele não é nada. Nada clichê assim. Ele não tem nada de protagonista de shonenzinho. Ele é um tiozão excêntrico. Completamente fora da caixinha. Bizarríssimo. Muito carismático. Que tem a Tsundere. Que é a elfa. Tem a traumatizada Yandere. Meio psicopata. Que é a mina do gelo. E tem a clériga. Que é a mina fofinha. Romântica. Que acaba se apaixonando bem no fim. E vai mostrando o arco das três personagens. No mundo e secai. Enquanto ele apresenta com magia. Pro sobrinho dele. Pra par romântico do sobrinho dele. Que é uma mina que gosta do sobrinho dele. Que é hilário também o arco dela. Porque ela é tipo uma mina agora já bonita. Velha né. Com seus sei lá. 20 anos e tal. Com o sobrinho dele. Fazendo um par romântico ali. Mas a amizade dos dois. Tem o arco da amizade dos dois. Ela era tipo um moleque. Um tomboy né. Uma mina masculina. Escrotíssima. Yankee. Agressiva. Nojentinha. Era a visão do moleque né. Do sobrinho do Jisão. Eu vou pegar o nome que eu esqueci. Do Takafumi. E é muito legal que agora ela é toda feminina. Toda bonitona. E toda apaixonada por ele e tal. Só que. A visão do passado dela. Dele. E é como se ela fosse um ser repulsivo. Nojento e escroto. E ela era mesmo violenta e escrota. Bem escrota. Quando era criança. Então tem o arco do Takafumi. Com essa. Deixa eu ver o nome dela. Com a Sumika. Tem o arco da Elfa. Tem o arco da Mabel. Tem o arco da Alicia. E vai sendo desenvolvido junto das histórias do Oji-san. No mundo paralelo. Que é o mundo do Sekai. No mundo real também. Que é o mundo. Onde já acabou o mundo do Sekai dele. Que é o mundo real né. Onde ele usa as magias ali. Para apagar memória. Para conjurar coisas. O anime é hilário. É hilário. É muito divertido. Eu acho esse anime aqui. Sim. Um dos melhores animes da temporada. Temporada do ano passado. Um dos melhores animes de humor. Que eu já vi. Um dos melhores animes de Sekai. Que eu já vi. Eu sou muito fã. De Sekai Oji-san. Eu adoro a perspectiva de protagonista dele. A perspectiva de criatividade dele. De como ele vai desenvolvendo. E desdobrando todo o mundo. Todo o contexto. Como ele vai apresentando dubiamente. Os dois mundos ao mesmo tempo. Os personagens do mundo. Da fantasia. E as tretas que ele vai ler. Como ele derrota um dragão. Como ele vira um dragão. Como ele é purificado de ser um dragão. O Oji-san. Como ele vai sendo overpower. Ele quebra a barreira de cidade. A cidade é invadida por monstros. Depois ele se ferra. Depois ele errou uma barreira. Enfim. É sempre o Oji-san. Sendo insano. Sendo excêntrico. Sendo overpower ao mesmo tempo. Incompreensível. Babaca ao mesmo tempo. Gente boa. Fazendo umas coisas estranhas ali. Com as personagens. De maneira completamente inocente. Porque ele é fora da caixinha. Ele é totalmente deturpado. O cara é retardado. E no mundo real. Ele mostrando as histórias dele. E as conversas com o sobrinho. Com a Sumika. Que tá ali vendo também as histórias. É hilário cara. Esse anime é fantástico. Eu acho esse anime. Incrível. Incrível mesmo. Eu amei esse anime. Literalmente amei esse anime. Eu não tenho nada que falar de ruim dele. Eu adoro esse anime cara. Eu fico puto. Porque a produção acabou vacilando várias vezes. Mas esse anime aqui. Ele é... Eu virei fã demais. Eu adorei a construção. A magia. Como funciona a... Os arcos de personagens. Os arcos de heroísmo. No Doji-san. Na galera ali que trabalha com ele. Dos outros personagens. As relações entre personagens. É muito boa. O timing do negócio. A animação é muito boa. A nostalgia da SEGA. Também em relação a incorporamento. Incorporar. O Doji-san incorpora. Como é parte da vida dele. E... E cara. É ótimo. Eu recomendo demais esse anime. Eu... Apaixonei cara. Não tem nem como falar. Eu sou fanboy pra caralho esse anime. Nem sei. Mas eu acho muito bom. Eu acho um dos melhores animes do ano passado. Um dos melhores animes da temporada. Das temporadas que ele fez parte. Porque tá tudo picotado. E... Putz. Muito engraçado. É muito engraçado. E ao mesmo tempo é muito coeso. É muito estruturado. É carismático. E ao mesmo tempo é... Fora da caixinha. Em todos os sentidos. É... Os estereotipos dos personagens são muito bem feitos. É muito bem desenvolvido os estereotipos. E... É ao mesmo tempo um pouco eti. E é bom também o eti dele. É levemente eti. É levemente erótico. Os poderes do Doji-san são incríveis. Nossa. Esse poder dele virar os personagens que ele gosta. Que hilário cara. Os poderes dele são incríveis. Cara. Esse anime é foda. Esse anime é muito foda. Eu amei esse anime cara. De coração. Amei esse anime. Então se eu revi o fanboy. Tá. Um review mais curto. Não vou me estender muito mais. Vejam esse anime. De fato. Eu acho incrível. É... Eu acho que ele tá subestimado na nota dele. Eu acho essa nota aqui extremamente... É... Muito bom. Muito bem feito cara. Eu realmente... Sou muito fanboy. Sou muito fanboy. Não tem como falar. Talvez seja um fanboy justificado. Talvez não seja. Mas eu acho que é. Eu acho que é justificado. Esse anime é da hora cara. Da hora. E o sobrinho dele é muito legal também cara. Não é só o Oji-san que é foda. O sobrinho dele é legal pra caramba. E a própria... A Sumika é muito da hora também. E os personagens que são do mundo do Sekai né. Como a... A Elf. A Mabel. A Alicia. Entre outros. Esse aqui. O Edgar e o Haiga. São do grupo dos heróis da Alicia. O grupo dos heróis é um grupo que na verdade. Eles são considerados grandes heróis do mundo. Mas o herói que faz eles serem grandes heróis. É o Oji-san. O Oji-san dá os créditos pra eles. E inúmeras outras coisas. Eu ri demais cara. Nossa. Como eu ri nesse anime cara. Eu ria muito cara. Com os episódios. Não acabou ainda né. Mas. Cara do céu. Muito bom. Muito bom. Pena que a produção acabou tendo dificuldades pra caramba. Mas. Muito, 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 muito bom. Tá. Então é isso pessoas. Depois desse fanboy aqui. Chorando as pitangas. Elogiando horrores desse anime. Me despeço. Vejam esse anime de coração. Vale muito a pena. É um dos animes. Ah lá Nishijou também. Que me lembra Nishijou. Aquele anime que. Floresce. E desdobra-se. E me engrandece. Eu amo. Tem uns animes que eu simplesmente coloco no panteão. Assim. E falo. Esse anime aqui eu adoro. E hoje isso entrou. Tá. Entrou mesmo. É um dos animes referências pra mim. Entre outros também. Summertime Render. Made in Abyss. Entre outros ali que estão no panteão. Porque eu não coloco o anime. Ah. Esse é melhor ou pior. Eu acho fantásticos os animes. Eu viro fã de verdade. E falo. Isso aqui é uma obra-prima. E o Jisan entra como uma obra-prima pra mim. Tá. Isso é Kano Jisan. Mas é minha opinião. E meu vínculo com o anime. Tá. Mas é isso pessoas. Obrigado pela presença. Grato por ter ouvido até aqui. Vejo esse anime. E até a próxima. Falou Zay.